40% de todos os pontos de luz do setor Jaó já foram substituídos por lâmpadas de LED. O trabalho deve ser concluído em todo o bairro pelos próximos 20 dias. É o que garante a Prefeitura de Goiânia, que já fez o serviço de substituição e manutenção da iluminação pública em 340 dos 640 setores da capital. Somente em maio deste ano, a CEINFRA realizou a troca ou substituição de quase 2.400 lâmpadas, 847 reatores, 1.760 relês, a instalação de 483 luminárias de LED e a substituição de 92% de vapor de sódio. Muito mais economia, no sentido de que a lâmpada de LED é muito mais, inclusive, sustentável. Nós estamos melhorando a sustentabilidade da cidade de Goiânia, mais economia e, claro, a manutenção fica com muito mais qualidade. A lâmpada de LED dura mais, mais economia e mais sustentável. Robson tinha receio de passear com os cães de estimação durante a noite. Agora, com as ruas mais iluminadas, ele se sente mais seguro. Traz mais segurança, passear com os bichinhos à noite, a gente fica mais tranquilo, ter mais confiança, porque você consegue ter mais visibilidade, enxergar mais longe, entendeu? A mudança é nítida na qualidade do novo sistema. Fizemos o teste e, mesmo com os faróis apagados, a pista por onde passamos continuava bem iluminada. Observe a mesma imagem feita de um ponto do setor Bueno, onde a troca ainda não aconteceu. A iluminação da pista é bem ruim. As lâmpadas de LED não emitem calor. Já as incandescentes transformam 95% da energia captada em calor e apenas 5% em luz. A modernização da iluminação pública da capital faz parte do programa Goiânia Adiante, que destinou 1 bilhão e 400 milhões de reais somente para o setor de infraestrutura. O projeto prevê a troca por lâmpadas de LED em todos os 180 mil pontos de luz espalhados pela capital, além de manutenção e reparo do sistema, como neste poste de energia elétrica aqui no Parque Vaca Brava. Um investimento de 300 milhões de reais que vai gerar uma economia de até 40% aos cofres públicos. Até que nós trocamos todo o Parque Iluminotec da cidade de Goiânia, toda essa eficientização, a gente sabe que ainda tem muitos pontos a ser atendidos. Então, o aplicativo da Prefeitura 24 Horas está à disposição de todos os nossos moradores da capital para que nós possamos juntos fazer aí essa troca dessa iluminação. Obrigado. Obrigado.